Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa sempre para nós, que são os desentendimentos, as brigas. Eu te convido nesse instante a, se você quiser, fechar os olhos e lembrar de como era quando você era pequeno. Eu me lembro, meus pais brigando, as vozes alteradas, os barulhos, as lágrimas. Eu me lembro da energia de agressão, da tristeza, da raiva, tudo isso em volta de mim. Nesse momento que você está se lembrando disso, talvez você esteja também passando por isso e pense como isso está afetando a vida dos teus filhos. Ou como está afetando outras pessoas próximas, que são testemunhas deste acontecimento na sua vida. E como é que a gente faz para parar com isso? Em primeiro lugar, a gente faz o que sempre devemos fazer. Colocamos sobre esse assunto a luz da nossa consciência. Para a gente começar a falar de desentendimento de brigas, é importante a gente falar sobre um assunto que é culpa. Então, de novo, eu quero remeter aqui a nossa infância, onde, de alguma maneira, nós fomos culpados por algo. É assim que funciona a nossa educação. Que um autor que eu gosto muito, chamado Dom Miguel Ruiz, diz que não é educação, mas sim adestramento. Então, na nossa educação ou adestramento, nós somos educados a acreditar que devemos fazer as coisas de uma determinada maneira e assim seremos recompensados e não fazer as coisas de uma outra maneira, porque senão seremos castigados. Esse castigo pode ser físico, pode ser verbal, pode ser simplesmente dizendo, você está errado e isso não deve ser feito. É claro que a gente tem que ser educado de alguma maneira para poder viver em sociedade. Mas desse jeito, como eu acredito que nós fomos educados, remete a sentirmos culpa. Remete também a gente ter dentro da nossa cabeça, no nosso sistema de crenças, uma grande lista de tudo aquilo que a gente acha certo e uma grande lista de tudo aquilo que a gente acha errado. E eu chamo isso do grande livro do certo e errado que vive na nossa mente. Então, sobre a culpa. Nós todos fazemos coisas que a gente se arrepende e a gente faz coisas que estão aí enfiadas nos nossos armários e gavetas internos, embaixo dos nossos tapetes, dizendo que daquela coisa nós fomos culpados. A gente carrega isso. A gente carrega o auto-julgamento e a nossa também possível necessidade de sermos castigados. É, a gente se castiga sim. E a gente acaba que encontra na vida pessoas, nossos companheiros, maridos, às vezes filhos. A gente encontra essas pessoas que são capazes, pela convivência, abrir aquela gavetinha que a gente tem as coisas guardadas e os fantasmas saem. E a gente diz que isso são os gatilhos das brigas que nós temos. Que podem remeter àquelas brigas que você assistiu na infância ou podem remeter às culpas que você sente. Mas, que história é essa de culpa? O que tem a ver a minha culpa com a briga? A questão é que nós não damos conta de nos sentirmos culpados. Normalmente, o que a gente faz é pegar isso que a gente sente e projetar em alguém. Então, a outra pessoa tem que ser culpada de alguma coisa. Então, mais ou menos como acontece é algo que a pessoa diz ou faz abre a nossa gavetinha que é o gatilho do desentendimento e a gente projeta essa culpa no outro. E isso é normal. Se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você tem vontade de diminuir essas brigas de diminuir esses desentendimentos e assim ter mais paz na sua vida, não é? Eu já já vou falar sobre isso mas eu preciso pausar esse conteúdo por um instante porque eu não poderia deixar de dizer que eu tenho uma ferramenta que pode te ajudar muito com esse sistema de autoconhecimento para você entender a si mesmo e suas próprias culpas como você projeta isso para fora. O nome dessa ferramenta é Manual de Reorganização Interna que é um método extremamente comprovado tem mais de 3 mil alunos que conseguem alcançar a paz através do autoconhecimento. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você conhecer melhor o Manual de Reorganização Interna. Mas afinal, então por que é que a gente projeta essa culpa que a gente sente no outro? Tem um trechinho da Bíblia que eu gosto muito que diz assim que a gente é capaz de enxergar o cisco no olho da outra pessoa mas a gente não é capaz de enxergar a trave nos próprios olhos e é dito nas escrituras que a gente tem que primeiro tirar a trave dos próprios olhos e assim enxergar bem para poder tirar o cisco do olho do nosso irmão. Assim é nas relações também. Quando a gente se volta para nós mesmos para o nosso autoconhecimento e a gente entende as nossas culpas internas a gente para de culpar o outro a gente para de projetar e temos mais compreensão mais entendimento até mesmo mais paz diante de onde aquela outra pessoa está qual é o nível de consciência dela. Então vamos lá quero te propor pequeno exercício pense naquela pessoa com quem você tem desentendimentos e note quais são os principais julgamentos que você faz a respeito dela quais são as críticas que você faz ou é a culpa que você está colocando naquela outra pessoa. Vamos supor que seja ele mente. Eu te convido a pegar essa frase ele mente e se auto-observar para ver se isso existe dentro de você. O que é mais comum é a pessoa dizer assim não, comigo não eu não minto. Mas e se eu te disser que sim porque a gente mente para si mesmo o tempo todo a gente se engana então existe a mentira dentro de nós. Vamos supor onde você julga o outro seja ele é grosso ele é agressivo isso é comum também e você diz não, eu não mas note será que existe essa raiva reprimida dentro de você essa agressividade que você não põe para fora será que está ali e você se culpa por isso e não admite no outro? Bom, quando a gente começa essa auto-observação e a gente olha que a gente também tem aquilo no qual a gente culpa os outros e a gente começa a se olhar com um pouco mais de carinho e entender que aquilo de fato não é culpável que aquilo é como a gente se comporta dentro de nós que aquilo é alguma coisa que eu guardei do meu passado que aquilo é algo que alguém me disse que estava errado mas não é tão errado assim e eu me entendo nesse processo de me entender eu entendo o outro também porque o que está acontecendo na nossa vida fora não é nem mais e nem menos do que acontece no nosso mundo interno e que a gente não é capaz de ver dizem que a gente tem os olhos assim virados para fora e cegos para dentro justamente por isso somos capazes de ver fora na vida mas incapazes de ver o mundo interior e aqui nesses vídeos aqui no meu canal a minha ideia é essa te mostrar pouco a pouco como funciona o nosso mundo interior e como é para você o que você aprendeu nesse vídeo deixa aqui para mim nos comentários um pouquinho da sua perspectiva para eu te conhecer melhor também um beijo